Não, 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 não! O quê? Não, 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 não. Não, não, não. Vou aqui. Vá. Olha cá! Um torco às festas. Estão bem? Vocês? Ah, mas... Ouça, a gente já pediu para o ano passado. Para a pesca desse time. É, é. Eu mandei uma vizinha, mas esse é o torcão do Victorino. Do Victorino? É isso mesmo. E para o Flossibroa, vão ser os quatro melhores torcões do Victorino. Vá! 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 Esta é uma lindinha! Esta é uma lindinha! Esta é uma lindinha! É uma lindinha! Está, vai! Vá! Vamos lá, tomará lá 100 pedros. Aqui! Ah! Isto é uma casa boa, aqui! Boa! Aqui é a prensa! Isto é tudo a mesma casa! É! 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 Estar para a ver a barata! Pera! 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 É o que o senhor faz festa, senhor? Aqui ainda está! Eu não vou lá! Não! Mas já reparei que a senhora tem umas vizinhas! Olha! Olha! Estão na abraçada! Oh! Olha! Oh! Oh! Tem umas abóboras aqui! Oh! Tem abóboras! E pá! E ela está bem cheia! E eu tenho que ir feita! Eu tenho que ir feita! É um bocadumos! Caramba! É bem sério! Senhora! A gente depois faz uma arrematação! Não é? Abregadinha-se! É! Abregadinha-se! Já começou para dar bola! Não! Não! Com ovo gilinho! Bates aqui? Bates aqui! Bates aqui! Uh! Fala casa! A gente está para o Zupotoro para as festas! Ei pá! É dinheiro ainda dá! Ei mãe! Mas eu dou aqui para vocês nos leiteiros, para vocês que vieram. Ora, ora, ora! É bom, mas é bem sério. A gente, a gente faz uma argumentação. Não, 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 não liga-se. Você está dando nada um pouco. O que é? Não, não. 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 Mas se calhar vão-se amanhã. Vamos-se amanhã. Mas vira aí, então quem é que vai lhes tratar? Pois para ser justo, entrando tu e tu tratas de um. Ah, mas não. Não é? Ah, mas então vamos lá pô-los no coroal e acendalá. Ok? Ah, mas é um bateta pública. É um orelhão meu, meu. Não, não, não. Não, não, não. Morra, tu tornaste a fazer o senhor que igual ao meu, a gente vai custar o porto todo em guerra, não é? Bom, então faça-lhe assim que há mais, tu ficas com o porto em branco.